Eu não nasci quadrado, tenho um quadro clínico de excessos, uma compulsão que tenho por arriscar. A Grúcia do Frosso comparece aos seus alunos uma formação voltada à cidadania. Nós aprendemos sobre solidariedade em cidadania, sustentabilidade e respeito à próxima. Este aqui é o nosso diário de bota, onde nós anotamos todas as nossas experiências e os atendimentos que fazemos. Aqui temos uma caixa de M&A, que é a nossa doação deste ano. Este é o nosso armário, onde nós guardamos as notas que em Brasileiras. E aqui nesta gaveta é onde nós guardamos a ficha dos alunos que participam do projeto participado da Liga do Frosso. A Liga do Frosso ganhou desde 19 e 19, 200 pela solidária do Instituto Faça Pátria. A Liga ganhou também a missão honra do Prêmio Construir na Nação, do Instituto da Avenida Brasil, dos anos de 2009 e 2012. E no ano de 2012, a Liga ganhou o primeiro lugar em Pernambuco do Prêmio Construir na Nação. Temos aqui o troféu do Construir na Nação de 2013. Aqui temos a placa do Construir na Nação de 2014. E aqui temos o troféu do Construir na Nação de 2014. É sempre bom falar da Liga, falar do Programa de Voluntariado Escolar, o SESI-Bura, é sempre um prazer. Esse grupo surgiu uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de fazer o Natal Solidário. E a partir daí surgiu o Grupo de Voluntariado Escolar, o SESI-Bura. A Liga do Riso Frouxo, mais exemplarmente falando, busca levar a cada um dos lugares, aonde tiver criança, aonde tiver pessoas com algum sofrimento pela questão da saúde, como por exemplo, algumas crianças enfermas da ACB, do INVIP, um pouco de alegria, para que elas possam enfrentar aquela situação difícil, com mais alegria e com mais vontade de viver. Parabéns, amiga do Riso Frouxo, mais uma vez. Vocês são demais. Parceiro, isso é só uma parte da Liga do Riso Frouxo. Felicidade! Amor! Solidariedade! Satisfação! Família! Amor! Todo dia é dia de comemorar